Fiscalização feita pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em 212 cidades apontou que praticamente metade desses municípios fiscalizados não realiza a coleta seletiva de maneira regular. Isso significa que muito material que poderia ser reaproveitado acaba sendo despejado nos aterros sanitários, como no caso da cidade de Guararapes, na região de Aracatuba. Plástico, papel, restos de comida, na casa da Ana Luíza, vai tudo para o mesmo lugar. Até o ano passado, a comerciante que mora em Guararapes, Noroeste Paulista, separava os lixos, mas sem a coleta na cidade, o material acabava se acumulando. A gente ficava sempre preocupado em ter uma embalagem só para reciclado, vai colocar lá fora no dia que diz que passa e aí não passa, e aí quem mexe com isso, abria a embalagem, pega só o que serve, então ficava uma coisa muito desconfortável, bagunçava. Todo o lixo da cidade, reciclado ou não, é despejado aqui. São 700 toneladas por mês. A falta de coleta seletiva, além de representar a perda de materiais que poderiam ser reaproveitados, acaba reduzindo a vida útil do aterro sanitário do município. Foi um problema jurídico de contrato, em 2016 teve esse problema com a associação que estava gerenciando a coleta seletiva, foi solicitado, então, teve uma quebra de contrato, solicitado que eles saíssem, isso no final de 2016, só que eles só vieram a sair agora no começo do segundo semestre de 2017. As valas que são abertas são rapidamente preenchidas, isso faz com que a vida útil do aterro diminua. Um problema que está presente em várias cidades do interior, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Uma fiscalização surpresa em 212 cidades paulistas constatou que quase metade dos municípios não possui coleta seletiva de lixo. Na região de Arassatuba, noroeste do estado, além de Guararapes, outras cinco cidades estão na mesma situação. Barbosa, Buritama, Glicério, Lavínia e Luizânia. Em Guararapes, a prefeitura espera resolver a situação no ano que vem. A administração atual está no processo burocrático de retomada da coleta seletiva, com uma nova contratação de uma nova associação. Então, eles deixaram o galpão, que é municipal, começamos a fazer uma reforma, uma melhoria, uma limpeza, para que uma nova associação assuma. Ana Luiz aguarda ansiosa a volta da coleta seletiva na cidade, um problema que, segundo ela, afeta até na educação dos filhos. Eu tenho um menino de 9 anos, então, às vezes, assim, eu chamo ele, filho, vamos ver o que você aprendeu na escola, vamos separar o lixo, olha, é assim que faz, não é? Como que a professora falou, como os amiguinhos fazem, aí a gente faz. Aí ele quer ver a coleta acontecendo, aí chega lá, na outra ponta, não tem coleta. Aí você acaba desanimando, né?